Antes de assistir deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino para receber os nossos vídeos, muito obrigado. Oh, 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 oh Ralação, trabalho ralação, chegou fim de semana, o dinheiro tá na mão Bebida, mulher, sexo a noite toda, coração acelerado, pode crer, a vida é louca Viva, viva a vida, pare, pare e pense, faz geral voltar pra terra Então viva contente, viva, viva contente, feliz e sorridente O tempo é curto, nada dura pra sempre, levante sua cabeça e siga em frente Não olhe pra trás, esqueça os demais, não faça maldade, amigo vive em paz Faça o que te der vontade, com a cabeça positiva Libere o corpo, libere a alma e viva a vida A vida é louca, é muito louca e é pra ser vivida Libere o corpo, libere a alma e viva a vida A vida é louca, é muito louca e é pra ser vivida Parado na esquina, não sei se era a hora Chegou o menor bolado, enquadrou com uma pistola Pediu o meu relógio, minha pulseira e meu cordão Eu olhei pro céu, pedi minha salvação Meu Deus me respondeu, mandou um camurão A polícia chegou e algemou o vacilão Vida louca é assim, eu digo pra você As coisas acontecem, não tem pra onde correr Quando tu pega, outro larga Quando corre, eu se exponho Se ficar, o bicho pega Se correr, eu coro, gome Se liga na parada, cuida do culo bisome Meu país tá sem dinheiro, a gente tá com fome Quantos anos de estrada, olha eu digo pra você Em turco já fiz um pouco, não tem pra sobreviver Vi as torres caindo, no Estados Unidos Criança chorando, cachorro latindo Osama Bin Laden, as bombas explodindo Guerra no Iraque, tá tudo destruído Se liga na parada, o mundo tá perdido Ando no caminho certo, pra não correr perigo Vou vivendo minha vida, vida louca sem sentido E vou aproveitando todas as alternativas Porque a vida é louca, e é pra ser minha vida Libere o corpo, libere a alma E viva a vida, a vida é louca É muito louca, e é pra ser minha vida Libere o corpo, libere a alma E viva a vida, a vida é louca É muito louca, e é pra ser minha vida Se liga na parada, o que eu digo pra vocês A vida não é louca, quem faz a vida louca São vocês Eu agradeço a Deus Por todo o amor, por ter me dado a vida E hoje eu sei quem eu sou Eu agradeço a Deus Por todo o amor, por ter me dado a vida E hoje eu sei quem eu sou Eu estava em alto mar Começou a chover, o meu barco balançou E começou a encher A nuvem tava preta, o céu se fechou Começou o temporal, e o meu barco afundou Quando o Senhor apareceu do meu lar Me salvou do alto mar, ainda salvou o meu barco E depois desse dia, muita coisa mudou Eu conheci Jesus Cristo Eu conheci o amor, graças ao meu bom Deus Graças ao meu Senhor Ele me deu prosperidade, ele me abençoou Já não existia fome, já não existia fome Já não existia fome, já não existia fome Eu aceitei a Jesus Como meu salvador Eu agradeço a Deus Por todo o amor, por ter me dado a vida E hoje eu sei quem eu sou Eu agradeço a Deus Por todo o amor, por ter me dado a vida Ela só anda de Ferrari Coisa igual nunca se viu A bolsa dela da Chanel Vale mais de 20 mil Ela é celebridade Tem jadinho, tem iade E nos finais de semana Curte o funk na boate O perfume dela é angel Mano, ela só porta grife E as amiguinhas dela É só gata de elite Camarote, arabique Ela fica à vontade Manda descer a champanhe E faz festa de verdade Ela é, ela é, ela é celebridade Tem jadinho, tem iade E desfila de Ferrari Ela é, ela é, ela é celebridade Ela adora uma night Ela só vive na vibe E desfila de Ferrari Ela só anda de Ferrari Coisa igual nunca se viu A bolsa dela da Chanel Vale mais de 20 mil Ela é celebridade Tem jadinho, tem iade E nos finais de semana Curte o funk na boate O perfume dela é angel Mano, ela só porta grife E as amiguinhas dela É só gata de elite Camarote, arabique Ela fica à vontade Manda descer a champanhe E faz festa de verdade Ela é, ela é, ela é celebridade Tem jadinho, tem iade E desfila de Ferrari Ela é, ela é, ela é celebridade Ela adora uma night Ela só vive na vibe E desfila de Ferrari Ferrari